A borua boie, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Yanifai Farikei Fadamitan Elebuibon Yaoshun, tá? Hoje eu venho aqui passar um conhecimento que é muito importante, né? Muitas pessoas podem achar que é o básico, mas não é, porque muitos não têm esse entendimento. Você sabia que falar de Yamin está falando da Grande Mãe Terra? Muitos conhecem como Agibayê, Yamin Yosoronga, Oboni, Edom, né? As Grandes Mães, a nossa Grande Mãe Terra, que dela é de onde temos tudo que precisamos pra sobreviver. Você também sabia que é muito importante, né? Todos os dias ao acordar, você colocar o seu ori na Grande Mãe Terra e agradecer por tudo, pela sua família, pelo alimento que vai pra sua mesa, por tudo que você tem na sua vida próspera, que é em cima da Grande Mãe, que você conseguiu construir o seu legado. Pois é. Então, são muitos, muitos, muitos segredos que existem dentro desse culto. Por isso, gente, que é importantíssimo você ter conhecimento, você estudar, você buscar, tá certo? Pra poder realmente passar pra outras pessoas, né? Conhecimento verídico, não conhecimento através do Google ou de PDF, tá? É um culto, sim, pra muitos, muito comum e normal, né? De se fazer. Está dentro de todas as vertentes religiosas, sim. Porém, aí é onde mora o segredo. É o conhecimento e a forma de cultuar. Então, vamos prestar atenção, vamos saber que, agradecer, cultuar e a minha xoronga, é cultuar nossas grandes mães, é cultuar nossa grande mãe Aguibayê, é cultuar Edan, é cultuar Oboni, é cultuar nossa mãe matriarca, nossa mãe biológica, a nossa mãe que nos pariu, aquela mãe que nos adotou, que todas elas, todas essas senhoras, são provenientes, né? De muita força e poder. É a mãe da criação. E a mim é justiça, e a mim é equilíbrio, e a mim é educação. Educação da humanidade. E a mim é proveniente de educar toda a humanidade que existe, né? Em cima da nossa grande mãe Aguibayê, nossa terra. Então, é muito importante, se você não sabia disso, fique sabendo, porque sim, está dentro de várias vertentes. O que muda é a forma de cultuar, e o conhecimento que muitos não têm. Tá certo? Então, saibam o quanto importante é cultuar essas energias com sabedoria, inteligência e conhecimento. Muito axé, ireô. Se você gostou desse conhecimento, curte e compartilha. E deixa aqui o seu comentário. Axé. Iba, yaminho. Epa, yaminho. Axé. Axé. Obrigado.